Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rafael Lunes A Samsung na madrugada dessa terça-feira, 4 de janeiro de 2022, lançou o Samsung S21 FE Inclusive vou colocar ele aqui na tela que está no site brasileiro aqui da Samsung O S21 FE já está aqui, mas você está vendo aqui no cantinho que o preço ainda não tem Então está em breve, então fica aí os comentários aqui, deixe seus comentários aqui Para saber sua opinião de quanto vai custar o S21 FE e será que ele vai repetir o mesmo sucesso do Galaxy S20 FE Vamos ver, analisar aqui as especificações desse aparelho, já que teve tantos boatos durante todo esse tempo Esse atraso, 3 adiamentos de lançamento do Samsung S21 FE E vamos saber agora como é que vai ser o Galaxy S21 FE de fato Então vamos aqui na tela que já está vendo aqui no site da Samsung Brasil, o S21 FE Vamos descer e aqui está as 4 opções de cores diferentes do S20 FE Temos o lavanda, branco, verde e oliva, preto Apenas 4 cores, nada mais do que isso, diferentemente do S20 FE que teve mais variações de cores Então vamos descer aqui para ver o que, vamos ler né, já que estão com tantas boatos que teve assim Então aqui nada, nada, vamos descer aqui, daqui são design, câmera, desempenho Mas vamos descer certinho para acompanhar aqui o Galaxy S21 FE que é tão esperado assim por muita gente Principalmente para as pessoas que não compraram o celular na Black Friday ou no final de ano E estão com o dinheiro guardado para comprar um celular novo nesse ano de 2022 Então está aqui o design dele real, vazou já há muito tempo, já se desanam todinho, certo? Então vamos descer mais um pouco Uma cor para cada estilo, aqui eu falei, verde, é o tom verde, o preto, o violeta, o lavanda O branco aqui, que é o mais bonito, preto e branco para mim são os mais bonitos, eu falei, certo? E aqui está a tela, uma olhada como todo mundo já sabe, é uma tela muito cara Eu sempre falei, é uma tela cara, se você quebrar, você está lascado Então minha opinião continua sempre a mesma com o que se trata de tela AMOLED, certo? Então está aqui, impossível parar de olhar, realmente é uma tela muito bonita Mas eu abriria a mão de uma tela AMOLED para colocar um IPS para baratear ainda mais o celular Visto que os IPS hoje em dia tem qualidade tão boa quanto o AMOLED Claro que o AMOLED tem o preto profundo, aquelas coisas bonitas, mas aquilo, o IPS é mais barato Então, sairia muito mais em conta colocar um IPS aqui no S21 FE E se quebrasse também, seria muito tranquilo fazer a troca do display, né? Sem tirar o seu pulso fora Aí está aqui, mesma coisa do S20 FE, 60, 120 Hz Um dos dois você não escolhe, você escolhe aqui Não tem aquela LTPO, né? Que varia de 30 a 120 Hz Que economiza mais bateria Mas isso aqui para mim não faz diferença nenhuma porque a bateria do S20 FE Então são as mesmas, então dura tanto quanto a minha Então mais ou menos vai durar mais o que uns 8, 10 horas de tela O que está durando o meu S20 FE E tem pessoas aqui no canal que falam que duram menos, duram 6 horas, 7 horas Mas o meu está durando assim, entre 8 a 10 horas de tela O display imersível, mas está aqui que a diferença do S20 FE já começa por aqui O brilho do S21 FE é mais forte, é melhor do que o do S20 FE Então o S21 FE tem um display um pouco diferente Uma dinâmica molha de duas vezes Diferentemente do Galaxy S20 FE Então aqui nós estamos vendo um pouco de diferença E o brilho dizem que pode chegar a 1200 nits Então você vai conseguir enxergar de boa debaixo de uma luz do sol Diferentemente do S20 FE, que quando eu estou filmando debaixo da luz do sol Eu não consigo enxergar muita coisa, quase nada Então vamos descer mais um pouco para descobrir aqui E outra diferencial aqui do S21 FE É o Korn Gorilla Glass Victus Que é a proteção de tela mais top do momento Por enquanto, a mais top do momento Ele está aqui equipando o S21 FE Porém, isso aqui não dispensa em nada o uso da película, tá certo? Isso aqui é uma boa proteção Mas a película é importante colocar também Que vai ajudar, vai trabalhar em conjunto com o Gorilla Glass Victus Aqui está a capa de silicone Muita gente vai comprar piratão mesmo Porque não adianta pagar R$ 150, R$ 200 uma capa de silicone Que eu quero uma capa protégica Até de caminho louco eu quero Então é o último motivo para eu sorrir Então está aqui as câmeras que eu sempre falei nos meus vídeos anteriores Sobre o Galaxy S21 FE 12 megapixels para ultra wide 12 megapixels para câmera wide 8 megapixels para teleobjetiva E 32 megapixels para câmera selfie Então essas são as mesmas câmeras que equipam o S20 FE E como eu disse anteriormente nos meus vídeos lá atrás As fotos e os vídeos serão melhores No S21 FE devido ao processador ser melhor Então o procedador ser mais top um pouquinho Então fará as imagens e vídeos melhores Apesar de ter os mesmos sensores O que manda na carinha aqui na câmera é o processador Por ter melhor HDR Por ter melhor captação de imagem Então fará melhores fotos e vídeos do que o S20 FE Por causa do processador mais atual e mais moderno, certo? Então vamos descer aqui Aqui está aqui Essa aqui é a ultra grande angular Essa do meio é a principal E essa aqui é a telephoto Assim é no S20 FE Nessa ordem Ultra grande, principal e a telephoto Então vamos descer mais um pouquinho aqui para ver E aqui está a qualidade de transmise, né? Mas só que essa aqui Não dá para ter aquela noção de rever verdadeira, né? Então só pegar no celular para fazer o teste De como é de verdade, certo? Mas aqui está aqui os exemplos aqui Então Modo retrato E aqui está o modo selfie também Que é a mesma coisa Não tem nem como dar zoom nem nada Então está aqui Essa aqui Isso foi feito com a câmera selfie E essa câmera selfie de verdade vai ser só feita quando o celular estiver na mão Para fazer o teste desse aparelho, certo? Então está aqui a diferencial dele Você consegue fazer o filmagem Tanto com a câmera frontal Quanto com a câmera traseira ao mesmo tempo Então é Outros aparelhos já possuem esse recurso Mas o S20 FE não possui esse recurso Então agora vai possuir E eu não me vejo usando essa função Se você se vê, comente aqui nos comentários Mas eu não me vejo Mas quem sabe, né? A gente fala assim, não se vê Mas daqui a pouco está usando o recurso, né? Então esse aqui é o diferencial do S21 FE Que o S20 FE não tem Vamos descer mais um pouco aqui Aqui está falando sobre a gravação dupla E aqui está o modo noturno Nítida de dia e de noite Aqui está uma imagem supostamente escura, né? Aí vou descer aqui E a imagem vai ficar clara Como se fosse o modo noturno O modo noturno do S20 FE é muito bom E aqui está falando que é a câmera frontal Então é O modo noturno do S20 FE é muito bom E acredito que o S21 FE também será melhor Do que o S21 FE por aquilo Processador, melhor, então tudo Tudo no S21 FE pode ser melhor Por causa do seu processador Então não quer dizer que o S21 FE é ruim O S20 FE é ótimo Mas o S21 FE vai ser melhor Por causa do processador Então vamos descer mais um pouco aqui Aqui está falando da câmera selfie Diretor Megapixi Que capta melhor fotos à noite E aqui está as fotos distantes De 30 vezes de zoom Que é uma porcaria O máximo que você vai conseguir tirar fotos Com boa qualidade É com 10 de zoom Sim, você consegue tirar fotos Com boa qualidade Em 10 de zoom Mas vai estar aquela foto mais ou menos Agora, acima disso aí Vai ficar horrível Vai ficar assim mesmo Como você viu Até pior do que isso aqui Mas aqui o recurso está falando Que você vai conseguir dar o zoom Utilizando o botão na lateral Coisa que no S20 FE não tem Se você apertar o botão na lateral Da S20 FE Ele vai tirar várias fotos sequenciais Coisa que você vai Aqui no S21 FE Você vai usar os botões laterais Para dar zoom E tirar o zoom Então isso aqui ajuda muito Para você tirar fotos Sem tremer muito Mas só que isso aqui É nada de nada Porque 30 vezes de zoom É ridículo Então esse aqui que chegou Essa parte aqui Que chegou Que é o Aqui Diz aqui Nosso chip mais rápido Está no Galaxy S21 FE 5G Então o que isso significa Significa que o S21 FE Vai vir com o Exynos Vai vir com o Exynos Então nosso chip mais rápido Está no Galaxy S21 FE Qual é o chip mais rápido Da Samsung É o Exynos 2100 Então é Eu esperava o Snapdragon 888 Para rivalizar ali lado a lado Com o Moto G200 Já que o Moto G200 Está equipado com o Snapdragon 888 Plus Muita gente é fã do Exynos Não sei se é porque é fanboy da Samsung Ou se é porque realmente acha o Exynos bom Mas a maioria das pessoas que eu vejo falando mal Do Exynos 2100 Com comparação com o Snapdragon 888 Que você vê poucas pessoas falando mal Eu espero então que Esse proceder esteja bem equilibrado Porque É o Exynos que está equipando o S21 FE de cara E não sabemos se vai repetir a mesma coisa Que repetiu o S20 FE Que chegou com o Exynos E depois mudou para o Snapdragon 865 Isso talvez pode não acontecer dessa vez No S21 FE Está certo? Então não vai achando que o S21 FE Vai ser equipado brevemente Com o Snapdragon 888 Que pode não acontecer Então esse aqui O nosso chip mais rápido Está no Galaxy S21 FE 5G Eu esperava de novo O Snapdragon 888 Mas Vamos ver como é que vai se sair isso aí, né? Vamos descer mais um pouco aqui E aqui está a mesma bateria do S20 FE Que eu falei que dura bem Eu saí de um iPhone 7 Então a bateria está durando Um milhão de vezes mais do que o iPhone 7, né? E Isso aqui são as coisas Velocidade que é 5G, né? O IP68 O S20 FE tem Proteção também tem Super Fast Charge, né? Aqui 50% em 30 minutos Utilizando o carregador 25 watts E o S20 FE também suporta esse carregador 25 watts Então não tem diferença nenhuma de carregador do S21 FE Para o Samsung S20 FE E a única coisa tão interessante também Que são esses aqui que você está vendo Fast and War of the Charge Nem estou falando direito Mas estou falando E Aqui está o design Galaxy Tudo certinho aqui Bonitinho Um DC mais Esse aqui Para terminar o vídeo É isso aqui Que vai vir Quando você adquirir Ou se você adquirir Resolver adquirir o S21 FE Por causa do 5G Ou pegar o S20 FE Antes que ele saia das lojas, né? É a caixinha do S21 FE Que sim Os boatos que circularam Na Unbox, né? Nos outros países É isso aqui A caixinha do S21 FE Que só vem com cabo tipo C, né? Cabo de carregamento tipo C E aí não vem mais um carregadorzinho Então É isso aqui Que é a caixinha do S21 FE Que está sendo vendido Sem um carregador Sem fone de ouvido E sem nada E realmente Essa caixinha vem com apenas Poucos papéis O cabo tipo C E o aparelho Que é o principal Que daqui a pouco Não vai vir nem cabo tipo C mais Então Consequentemente Essa caixinha Nos futuros celulares Vai diminuir um pouquinho mais, né? Então Vamos dizer Vai ser mais um pouco aqui E tem aqui os acessórios Que já vazou já Em todos os lugares E Tudo quanto é um lugar Já vai ter que vazamento já Desse daqui E é isso aí Acabou Aqui No site da Samsung Do Brasil O S21 FE Fala o que você achou desse celular Fala o que você aqui Comente o que você está achando Será que vai valer a pena Comprar o S21 FE Por causa do 5G Será que vai valer a pena Comprar o S21 FE Com o Exxon 2100? Qual é a sua opinião? Exxon 2100 Ou Snapdragon 888? É claro Que se o Exxon estiver Muito redondinho Funcionando de boa Eu prefiro que é melhor Se o Exxon 2100 É melhor que o Snapdragon 888 Eu vou preferir o Exxon 2100 Se o Snapdragon 888 É melhor que o Exxon 2100 Eu vou preferir o Snapdragon 888 Mas já não sabemos aqui No final das contas Que o Snapdragon 888 É melhor que o Exxon 2100 Até não enbolei aqui Mas é É isso aí que eu fiquei um pouco Chatechado em relação a Samsung Porque a Samsung está levando O Snapdragon 888 Para outros mercados Como os Estados Unidos E parte da Europa São os principais mercados E para a gente Está vindo o Exxon 2100 O Exxon 2100 Foi muito reclamado No S21 S21 Plus E no S21 Ultra Para o seu top de linha Então Resta só saber Esperar o celular sair E ver como ele vai sair No teste do dia a dia Vou tentar trazer Esse celular aqui para o canal Dependendo do seu preço E dependendo do seu preço inicial Ele não vale a pena comprar Tá bom É Ainda mais com o Exxon 2100 Que dá para ficar Infelizmente com o pé atrás Em relação Ao lançamento Desse aparelho S21 FE Com o Exxon 2100 Que com o Exxon Deu S21 FE Que com o Exxon Ficou meio Sei lá É meio que Desanimador Que Ele venha com esse processador Pode ser que funcione Muito surpreendibol Como falei Pode ser que seja uma tragédia Mas se ele repetir O espaço do S20 FE Com o Exxon Já sabemos Que vai dar ruim Já sabemos Já o final Dessa novela Que vai chegar O Snapdragon 888 E se Chegar o Snapdragon 888 Certo? Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Aqui no vídeo Se inscreva no canal Ative o sino Para não perder Os próximos vídeos Vai ter live hoje À noite Com o SES 2022 Da Samsung Vamos tentar acompanhar E também Vai ter live Vai ter mais vídeo Aqui no canal Hoje Da instalação Da Gcam No S20 FE E esse vídeo aqui É o primeiro Para fazer um vídeo Para avisar Que o lançamento Da revelação Da S21 FE Foi durante essa madrugada De terça-feira Quarto de janeiro De 2022 E vamos ver Se vai valer a pena Embora não tenha preço Essa aqui Vamos ver Vamos ver Quanto que vai ser Esse preço Da S21 FE Que vai ser lançado No dia 11 de janeiro Pronto para venda Mas acredito Que não venha Com menos de 4.500 reais Tá bom? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Se inscreva no canal Ative o sino Se não É isso aí E valeu Pessoal Tchau